Eu sou Flávia Bellini e serei a mestre de cerimônias desta noite. Sejam todos muito bem-vindos à Santa Catarina, bem-vindos à belíssima Florianópolis. Nesse momento, damos início à solenidade oficial de abertura do 35º Congresso Brasileiro de Cirurgia. Iniciando esta solenidade, convidamos a comporem a mesa o TCBC doutor Luiz Carlos Vombaten, presidente nacional do CBC. TCBC doutor Pedro Eder Portari Filho, vice-presidente do CBC. TCBC doutor Augusto César Batista de Mesquita, presidente do Conselho Consultivo Superior do CBC. TCBC doutor Ramiro Coleoni Neto, presidente da Comissão Científica do 35º Congresso Brasileiro de Cirurgia. TCBC doutor Paulo Roberto Corce, governador do Capítulo Brasileiro do American College of Surgeons. TCBC doutor Maurício Godinho, presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Convidamos doutor Esteban Foianini, presidente da Sociedade Panamericana do Trauma. Convidamos doutor Roberto Henrique Benedetti, superintendente dos hospitais públicos estaduais de Santa Catarina, neste ato representando a senhora Carmen Zanotto, secretária estadual de saúde de Santa Catarina. doutor Luciano de Melo, coordenador da UPA Norte da Ilha, representando neste ato a doutora Cristina Pires Paulucci, secretária municipal de saúde de Florianópolis. TCBC doutor Antônio José Gonçalves, secretário-geral da Associação Médica Brasileira. Cumprimentamos todas as autoridades aqui presentes e deixamos aqui também as nossas saudações aos presidentes de todas as sociedades parceiras. Com a palavra o presidente do CBC, o TCBC, doutor Luiz Carlos Vombaten, para a abertura da sessão. Minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, prazer imenso darmos início a essa sessão solene e estamos muito felizes. O evento está extremamente agradável pelo convívio fraterno das pessoas que aqui se fazem presentes. Damos, então, abertura ao nosso evento e que segue as nossas atividades. Imposição de respeito, vamos ouvir o hino nacional. Música 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 Música